Música O Mais Médicos é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. E o entrevistado de hoje é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em um dos trechos da conversa, ele destaca a importância do programa que, até março, vai contar com 13 mil profissionais atendendo mais de 40 milhões de brasileiros nas periferias das grandes cidades e no interior do país. Mais de 85% da população brasileira aprova o programa. Onde os médicos estão atuando, eu diria que a aprovação é quase de 100%. São profissionais que, inclusive, vão ajudar a mudar um certo paradigma do atendimento médico no nosso país. Eles reforçam aquilo que tem de mais importante, que é o cuidado humanizado, a preocupação em saber onde aquela pessoa vive, onde ela mora, quais são as condições de vida dela, que é cada vez mais importante para os tipos de doenças que nós vamos ter no Brasil. E na entrevista, o ministro Alexandre Padilha também fala sobre as mudanças nos currículos dos cursos de medicina. Nós precisamos mudar uma certa mentalidade que ainda existe no SUS, que a saúde só se faz dentro do hospital de alta complexidade, que saúde só se faz tendo entre o médico e o paciente uma máquina. Isso significa também mudar a formação médica. Algumas escolas médicas já se apropriaram disso, já passaram a ter currículos, formas de organização do seu curso mais próximos, oferecem um contato maior com a realidade de saúde da nossa população. Mas isso não acontece em todas as escolas médicas. Então, com a lei do Mais Médicos, isso se transformou em lei. Passa a ser obrigatório ao conjunto das escolas médicas colocar os estudantes, desde o começo, com contato maior, em contato com a atenção básica, com a realidade de saúde da população, com o SAMU. A produção nacional de medicamentos e a distribuição gratuita de remédios pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, foram outros temas destacados pelo ministro na entrevista. O SUS é um dos poucos sistemas que distribui o remédio de graça para a população e estabeleceu o seguinte, uma parte desse remédio de graça está sendo distribuído para a população, uma parte desses recursos que nós investimos nisso, combinarmos com as empresas que elas produzam aqui no Brasil, que gera emprego, renda e tecnologia aqui no país. 2013 foi um marco em relação a isso. Por exemplo, o Brasil passou a voltar a produzir insulina, que nós parávamos de ter produzido. Nós entramos na última fronteira dos medicamentos de câncer, doenças crônicas, que são chamados medicamentos biológicos, medicamentos extremamente caros e bastante modernos, que o Brasil importava tudo de outros países. Passamos a produzir agora a vacina para o HPV, que vai vacinar as nossas meninas e adolescentes, protegê-las do câncer de cólera de útero. E só lembrando, a entrevista completa você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na NBR.